É tarde, já vou indo, preciso ir embora Até amanhã, mamãe, quando eu saí Disse, menino, não dá pra nem pra sua mãe É tarde, já vou indo, preciso ir embora Até amanhã, mamãe, quando eu saí Disse, menino, não demora, me abraça, não Se eu demoro, mamãezinha, tá ao mesmo Pra me castigar, tá doido, moço, não faz isso, não Vou-me embora, vou sem medo dessa escuridão Quem anda com Deus não tem medo de assombração Ando com Jesus Cristo no meu coração Mara-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-